Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que dizer. Créditos, só abaixe essa quando você chegar aqui pela segunda vez. Beleza? Regras. Abaixe e leia as regras. Ok, então. Vamos ver as regras. Regras? Ah. Não quebre nenhum bloco e jogue no peixe. Opções, pacífico. É isso aí. Aqui eu não posso entrar. Não tem nenhuma presser plate, alavanca ou botão. Ok? Vamos contornar a casa e ver se a gente encontra alguma coisa a mais. Também nada pra cá. Aqui eu posso entrar. Vou ver o que tem aqui. Um baú, uma tocha de redstone. Chaves do celeiro. Aí sim. Bom, como tem duas chaves, eu suponho que esteja pra colocar duas aqui e aqui. Aí. Aí. Beleza. Ótimo. Tá sem o cavalo. Mas, galera, o Gabriel falou pra mim no Skype que mesmo se não estivesse com o cavalo, era pra seguir em frente porque bugou no teste dele. Ok? Bugou aqui também. Mas não tem problema. Isso não vai afetar em nada. Como eu falei, abre o celeiro e pega o cavalo. E vá rapidamente para a cidade seguindo a trilha. Chegue na porta da cidade e leia a próxima quest. Então, vamos pra cidade. Vocês estão ouvindo esse barulho, cara? Pra quem puder explicar o que é esse barulho aí. Parece um monte de TNT, só que ela não explode. É, mano. Parece um bicho de areia. Vamos seguir a trilha aqui. É o único lugar onde a gente possa ir. Na verdade, a gente pode ir pra cá também. Só que não é ético jogar contra as regras. Cidade pra cá. Ok. Muito obrigado. Olha, um lago. Se é que eu posso chamar isso de lago? Vamos atravessar ele. Então, na maior agilidade, né? A lá de flash. Olha que construção bonita. Ah, esse mapa inteiro foi feito à mão também. Quem quiser conferir, link para download na descrição. É isso aí. Espero que gostem dessa série. Assim como estou gostando de fazer esse mapa. Quer dizer, de jogar esse mapa. Porque esse mapa já foi feito. Tá. Cidade está aqui. Cheguei na parte da cidade. Vamos ler. Quest 3. Bem-vindo à cidade. Fale com o prefeito em uma torre na cidade. Chegue no segundo andar e leia a próxima quest. Certo. Prefeito. Uou. Perfeito. Prefeito. Prefeito. O que é que eu falei agora, velho? O prefeito perfeito. Ah, que ótimo. Bom, aqui eu não posso entrar. Aqui não tem nada interessante. Não posso entrar. Isso não é bem uma cidade. É mais uma vila. Mas está de boa. Tá. Aqui uma torre. Muralha. Degrais. Degraus. Acho que é degraus. Prefeito. Prefeito. E aí, cara? O que é que tu vende? Três esmeraldas por uma estante. Tá. Cheguei no prefeito. Vamos ver o que é que tá... Opa. O que é que tem pra... Qual é a próxima quest? Quest 4. O prefeito diz que havia um ladrão na cidade. E ele roubou alguns diamantes. Recupere eles e jogue no buraco na parede. Põe o diamante no buraco e leia a próxima quest. Ok, o buraco tá aqui. Vamos em busca do diamante. Eu vou tá subindo aqui pra morar. Pra ver se a gente consegue ter uma visão maior do mapa. Tá. O ladrão e os diamantes devem estar aqui ainda na cidade. Bom, acho que... Pô, não tem nenhuma abertura. Deixa eu ver se tem algo pra cá. Algo pra lá. Não. Calma que eu vou encontrar, galera. Calma. Calma. Tranquilidade. Nada pra cá. Alguma abertura? Alguma caverna? Alguma porta com uma pressur plate? Por favor. Nada. Opa. Aê. Aqui sim. Deixa eu ver se o brilho tá no total. Brilho, claro, tá no total. Então, na edição, vocês vão tá vendo esse túnel. Porque na edição eu consigo clarear bastante a imagem do Minecraft graças ao Color Curves que eu uso no Sony Vegas. Color Curves, ele deixa a imagem do jogo muito mais bonita. Bandit, Hideout. Diamante, ferro, ferro, lingote de ferro. Vou tá pegando todos eles. E o que que é isso, mano? Quartzo de Nether. Com essa nova atualização do Minecraft, foram acrescentados cavalos, né? E acho que isso aqui também. Faz muito tempo que eu não jogo Mine. Então, cara, eu tô por fora de tudo que aconteceu, tá ligado? Se alguém puder explicar pra que serve o Quartzo de Nether. Ele é novo, né? Eu nunca tinha visto antes. Mas caso alguém quiser explicar, por favor, eu seria muito agradecido. E que susto que esse morcego aqui me deu. Vamos lá. Continuando. Falou. Galera, vocês devem tá ouvindo uma música de fundo aí. É porque eu gosto muito de colocar a música de fundo no vídeo de Minecraft. Já que o Minecraft não tem som. Quase nunca tem som. Eu gosto de colocar uma música de fundo. E o nome dessa música. E das músicas que vão tocar no vídeo e no final deles. Estão aqui na descrição, beleza? Então, caso você queira ouvir. Baixá-las. E talvez usar nos seus vídeos. Fica à vontade, beleza? Ok, cheguei aqui. Era pra usar o diamante aqui, né? Mas tem dois diamantes. Ah, eu tô colocando só um. Tá, não sei se ele caiu. Então eu vou tá botando o outro. Ah, agora sim. Tá. Próxima. Quest 5, né? Satisfeito. Ele pedi para que você procure uma mina fora da cidade e pegue uma esmeralda para ele e jogue no buraco ao lado. Jogue a esmeralda e leia a próxima quest. Beleza. Não vou falar nada de ser hoje em português. Tá, já tô acostumado. Tá, tranquilo. Errar eu, mano. Tá, fora da cidade. Fora da cidade. Então eu vou tá saindo da cidade pelo mesmo lugar que eu entrei. Se não me engano é aqui. Aqui à esquerda vai ter uma fonte, né? Isso. Aqui. Aqui. Tá, procurar uma mina então. Isso aqui... Eu... Cara, não tá bugado. Acho que isso aqui é assim mesmo. Se eu cair já é Elvis. Ou eu vou cair e perder todos os itens, mas não é tranquilo. Bom, mina, cadê você? Não tá pra cá. Tá, não é pra cá definitivamente. Calma que eu vou achar, galera. Calma. Paciência. Tá. Nada pra cá. Mina fora. Opa! Fora da cidade. Será isso? Deixa eu quebrar isso aqui. Deixa eu quebrar isso aqui. Isso aqui não é... É bloco, mas eu acho que dá pra quebrar só pra eu obter acesso pra cá. Aê. Ah... Ai. Achei. Pronto. Tá bom. Aqui... Eu não lembro qual é o nome desse bloco. Eu acho que é... Mod... Não. Não é modern nada, velho. É... A mãe bloco. A inquebrável bloco. Eu tô com medinho agora, velho. Tá, esmeralda. Cadê você, esmeralda? Mano, tá muito escuro, velho. Ai. Não consigo chegar. Mais nada. Então o que eu vou tá fazendo? Como... Toshy Redstone não é bloco, eu vou tá pegando ela. Se eu conseguir... Se eu conseguir, né. Se eu conseguir chegar até lá. Ah... Tá... Ué. Ué. Eu não tinha visto esse caminho, cara. Ah, achei esmeralda. Nossa, nem precisei da tocha. Eu tava revoltando pelo caminho que eu achava que era certo. Na verdade, era o caminho errado. Mas deu tudo certo no final e todos viram felizes para sempre. Falando em viver felizes para sempre, eu vou estragar a infância de vocês caso você não saiba dessa história. Tá ligado que os contos da Disney, né, são baseados em histórias... Bom, contos, né, que são bem macabros. Agora eu me perdi de verdade, velho. Agora eu nem sei pra onde eu tô indo. Ah, espero que isso seja o caminho certo. Acho que não, velho. Acho que não. Bom, vamos dar uma olhada. Por exemplo, a Branca de Neve, cara. Ih, nem vou falar o que aconteceu com ela. Procura, cara. Tá. Beleza. Quando eu conseguir voltar... Se eu conseguir voltar, eu volto. É? Entendeu? Entendeu? Aí, eu consegui. Na verdade, olha só que curioso. O bagulho tava aqui, era só eu ter dado a volta e sairia por aqui, cara. Bom, não tem problema. Eu explorei toda a mina, tá tudo bem. Vou voltar lá pro prefeito. Perfeito, prefeito, 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 né? Então, vamos lá, cara. Ok, a cidade tá aqui. Não, eu tô voltando, né? Ou não. Pera aí. A cidade tava perto de uma torre. Cara, calma que eu vou fazer isso. Isso. Tava aqui, tava aqui. Beleza. Acabou de passar uma moto aqui, espero que não tenha atrapalhado o vídeo, né? Porque esses montoqueiros que tem uma moto que faz barulho de furacão... Não é, cara. É normal. Normal em cidades metropolitanas. Ok. A torre tá aqui. Jogar a esmeralda lá no buracão. Hum. Ficou muito estranho, cara. Tá, é. Deixa eu só conferir de novo se era pra jogar... Jogue a esmeralda e leia a próxima quest. Não! Desculpa, galera. Desculpa. É que eu recuperei o livro. Pronto, eu tive que fazer uns macer... Nossa, cara, eu sou muito desastrado, burro e não tenho talento. Ah, bom. Próxima quest. O prefeito pediu para que você fosse a uma torre chamada Torre de Controle e descobrisse o que está acontecendo por lá. Chegue na torre e leia a próxima quest. Velho. Dois erros. Não vou falar nada. Mas a torre é aquela ali. Tem uma saída por aqui. Então eu vou estar indo na muralha e saindo por lá. Só que o vídeo já está chegando ao final, eu acho, né, mano? Como eu esqueci de parar de cronometrar quando eu fui resgatar o livro. Eu não sei exatamente quanto tempo está. Mas já posso sair por aí. Tá, beleza. Valeu por colocar essa água. Bom, está chegando lá e vou estar finalizando o vídeo. E eu não sei quantos vídeos mais ou menos vai dar esse vídeo, essa série, na verdade, esse mapa. Mas, cara, vamos que vamos. Mais parkour. É que ótimo. Cheguei na torre. Vamos ler então. Era seis, né? Cinco, seis. Sete. Suba a torre. Lembrando que existem checkpoints utilizáveis e você não está permitido quebrar absolutamente nada. Tá bom. Cheguei a placa escrita Umubugai. E leia a próxima quest. Agora escreveu a próxima certa. Aí sim. Umubugai me lembra o tio do Jack Chan. Umubugafê de tal. Bom, galera, então é isso aí. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Deixa a sua avaliação, né? Eu não sei se é pra cá agora. Bom, vou perguntar pro Gabriel. Ok? Então, é isso aí, galera. Deixa a sua avaliação, será que é favorito. Inscreva-se caso não esteja inscrito no canal, queira acompanhar os próximos vídeos que virão. Fico muito agradecido por tudo. Até a sua visualização. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. E fui. Falou. Lembrando que o link do meu Facebook, Twitter, fanpage... Fanpage é o Facebook, né? E as músicas utilizadas nesse vídeo estão aqui na descrição. Então, valeu. Até o próximo vídeo e fui. Falou. E bati a minha mão aqui nesse vídeo. Doeu pra caralho. Meu Deus. Falou. 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 Falou.